Um ângulo cuja tangente é 1 meio, mede 0,46 radianos. Então, estão a dizer-nos que a tangente deste ângulo aqui é... Vamos anotar isso. A tangente de 0,46 radianos... Tangente de 0,46 é igual a 1 meio. Podemos ver a tangente deste ângulo como sendo a inclinação da semirreta, que é este lado do ângulo, este lado que não está sobre o eixo do x. Sim, faz sentido. Esta inclinação parece ser cerca de 1 meio. Agora, que outros ângulos têm uma tangente de 1 meio? Vamos olhar para estas opções. Este aqui é o nosso ângulo inicial, 0,46 radianos, mais π sobre 2. Se pensarmos em termos de graus, π é 180. π sobre 2 é 90 graus. Então, este ângulo... Deixe-me assinalar com uma cor para se ver melhor. Este ângulo vai ficar assim. Vai ficar assim. Onde este é um ângulo de π sobre 2. E apenas olhando, imediatamente se vê que a inclinação deste lado é muito diferente da inclinação deste lado aqui. Na verdade, eles parecem ser... Eles são perpendiculares. Porque entre eles há um ângulo de π sobre 2. Mas, definitivamente, eles não têm a mesma tangente. Não têm a mesma inclinação. Vamos pensar agora em π menos 0,46. Então, para chegarmos a π, é como se prolongássemos o eixo do x. É todo este ângulo. Metade do círculo para chegar aos π radianos. E depois, vamos subtrair 0,46. Então, vai ser algo parecido com isto. Vai ficar mais ou menos assim. Onde isto é 0,46. Foi o que subtraímos. Outra maneira de pensar é... Se pegarmos neste lado do ângulo original e o refletirmos em relação ao eixo dos y, chegamos a este ponto aqui. E podemos ver imediatamente que a inclinação deste lado não é a mesma inclinação do nosso primeiro lado, do nosso lado original. Na verdade, elas parecem ser assimétricas uma da outra. Podemos descartar também esta opção. 0,46 mais π. Ou π mais 0,46. Então, isso vai nos levar... Se adicionarmos π a este valor, estamos a caminhar metade do círculo unitário e chegamos a um ponto que é... Ou obtemos um lado que é colinear com o lado original. Ficamos com este ângulo aqui. Portanto, π mais 0,46 é todo este ângulo aqui. E se verificamos que este lado é colinear com o original, então ele vai ter exatamente a mesma inclinação que o lado do ângulo de 0,46 radianos. Portanto, isso diz-nos que a tangente vai ter o mesmo valor. Então, esta opção está certa. Em vídeos anteriores em que analisámos as simetrias da função tangente, já vimos isso. Se pegássemos num ângulo e lhe adicionássemos π, iríamos obter o mesmo valor da tangente. Vamos agora olhar para as restantes opções. 2π menos 0,46. Então, 2π, se isto é zero graus, 2π leva-nos de volta ao semieixo positivo do x. E agora vamos subtrair 0,46 e vamos obter este ângulo aqui. E parece que este lado tem a inclinação simétrica deste lado inicial. Portanto, estes não terão a mesma tangente. Esta opção está excluída. agora temos 0,46 e temos que adicionar 2π. Então, temos o 0,46 0,46 e depois adicionamos 2π, que é a mesma coisa que dar uma volta completa ao círculo e chegar exatamente ao mesmo ponto. Quando adicionamos 2π a qualquer ângulo, não vamos apenas ter o mesmo valor da tangente. Vamos também ter o mesmo valor do seno e do cosseno, porque estamos a voltar exatamente à mesma posição no círculo que tínhamos antes de adicionar 2π. Isso, definitivamente, também será verdade.